E hoje aqui no canal tem aquela gelatina, sabe aquela gelatina quadriculada no creme de leite? Então, é essa que eu vou fazer, muito fácil, muito rápido, muito simples. Ela é diet, mas eu vou dar aquela dica pra você deixar ela normal. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi da Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje é dia de fazer sobremesa, sobremesa deliciosa. Eu vou fazer, sabe aquela gelatina que são vários sabores cortados em quadradinhos no creme de leite? É essa que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer essa gelatina de uma forma diet, mas você fica até o final, porque lá no final eu vou dizer como você pode fazer pra que ela não seja diet, que fica pra você que não gosta de coisas dietas, tá legal? Pra gente começar, não esquece, dá uma descidinha aqui, ó, botão vermelho. Clica lá nesse botão vermelho, 60% de vocês que assistem aos meus vídeos não são inscritos. Não custa nada, é grátis, facinho, 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 é só clicar e tá tudo resolvido, tá legal? E se você puder dar aquele like, aí o YouTube vai falar, tem gente gostando da gelatina. Vou indicar essa gelatina pra mais gente, tá legal? Bora lá começar a ver o que a gente vai precisar pra gelatina. É pouca coisa, gente. Pra nossa gelatina, o que a gente vai precisar? Gelatina, é lógico, aqui eu tô usando de uva, framboesa e morango. Creme de leite e adoçante. Mas você pode usar de outros sabores, tá? Tem abacaxi, tem laranja, tem limão, tem um outro azul que eu acho que é de metilo lá, blueberry. Eu só não usei de outros sabores porque não faz muito sucesso aqui com a produção, tá? Então eu tô usando essas daqui. Quanto mais colorido, mais bacana vai ficar, mais bonito fica o seu fã, tá bom? Bom, a gelatina você faz conforme a embalagem vai te mandar fazer, tá? Se eu não me engano é 250 ml de água fervendo, um pacotinho de gelatina, que mistura bem, 250 ml de água fria ou gelada. Põe na geladeira e tá feita a sua gelatina, tá legal? Então, mas fica até o final, lá vai ter dicas. Eu vou deixar aqui embaixo os ingredientes. Você vai lá copiar cola salva do editor de texto. E aí a hora que você resolver fazer essa sobremesa, amigão, vai tá fácil, tá bom? Bora lá começar a fazer a gelatina. Então, o primeiro passo é a gente cortar a gelatina. Gente, muito fácil, ó. Você vai vir aqui com uma faca só e vai passando e vai cortando do tamanho, os quadradinhos do tamanho que você quiser. Então, vai cortando aqui em um sentido e depois você vem cortando em outro sentido. Eu vou fazer isso com todas as minhas gelatinas e já volto com vocês. Já cortei minhas gelatinas, dei uma misturadinha, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, pra gente continuar o nosso trabalho, eu vou levar essa gelatina aqui e vou deixar ela na geladeira. Hoje tá meio quente aqui onde eu tô fazendo, então eu vou deixar na geladeira pra ela não derreter, tá bom? Já deixei minha gelatina lá na geladeira e agora nós vamos começar a preparar o nosso creme de leite aqui. O creme de leite só funciona com o da caixinha, tá? Não adianta que você quer usar o da latinha que não vai dar certo. E pra gente fazer funcionar esse creme, eu preciso que você, antes de começar a bater, deixe ele uma hora lá no seu freezer. Ele vai pra ele ficar geladinho, pra poder fazer funcionar. Agora eu vou colocar aqui 10 gotinhas de adoçante. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou você coloca quantas você achar melhor, tá? Se você não tiver batedeira, você pode usar aqui o fuê, ou você pode tentar bater no garfo, mas aí o garfo vai ficar difícil, não vai dar certo não, hein? Tá? Vou bater por 2 minutos. 2 minutos, tanto no fuê, como na batedeira, 2 minutinhos batendo, vai dar certo. Eu mostro o ponto pra vocês. Acabei de bater, não sei se vocês perceberam, mas ele dá uma crescida, tá? Uma encorpada. Talvez no fuê você não consiga nessa encorpada. Eu quero que ele fique nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que ele começa a fazer pico, tá vendo? Olha que legal que ele tá. Ó. É esse ponto que a gente tem que deixar ele, tá bom? Vou pegar agora a gelatina. Gelatina aqui, o nosso creme de leite também aqui. E agora vamos começar a misturar, gente. A gente vai colocar o creme de leite e vai misturar. Mas cuidado na hora de você misturar, pra você não destruir toda a sua gelatina, tá? Vai na boa, vai na calma, ó. Tenta envolver toda a gelatina com o seu creme de leite. Eu vou fazer isso aqui, vou misturar e aí a gente já volta. Misturei tudo aqui, já dei aquela coberturinha, né? Deixei aqui assim, ó, bacaninha. E agora eu vou levar à geladeira por pelo menos uma hora. Pra dar aquela encorpada, dar aquela endurecidinha, tá? E aí a gente volta pra ver como ficou. Vamos cortar, vamos experimentar, vamos falar e dar as dicas lá no final. Bora lá cortar isso aqui. Vamos ver se a gente não faz muita arte, né, gente? Olha só a consistência disso. O creme, ó. Vou até virar aqui de cabeça pra baixo, fica mais fácil vocês enxergarem. E agora sim, ó, acabamos a gelatina, tá tudo ela aqui, ó. E essa aqui eu posso experimentar. Vamos lá experimentar, gente. Sabor de infância. Muito boa. Então vamos lá. As dicas. Primeiro, eu falei e também tá lá no pacotinho da gelatina, que é 250 ml de água fria e de água fervente, tá? Se você quiser deixar sua gelatina um pouquinho mais durinha, você pode usar 200 e 200, a gelatina vai ficar um pouquinho mais durinha, tá? Também é uma dica que fica legal. Aquilo que eu já falei, usar vários sabores, né? Aí vai ficar bem coloridona a sua gelatina. Pra essa quantidade que eu usei, eu usei três caixinhas de creme de leite, duas, daria tranquilo também, não tem problema, tá? Não esquece, uma hora, uma hora e pouquinho o seu freezer, ela tem que tá bem geladinha, bem geladinha. Não pode congelar, mas ela tem que tá bem geladinha. Por isso que não dá pra fazer com a latinha, só dá pra fazer com a caixinha, tá? Agora, vamos lá, se a gente não quiser essa... Ah, e a gelatina zero, a gelatina diet também, né? Agora, se você não quiser a gelatina diet, você vai usar a gelatina normal, vai usar todas essas dicas que eu já tenho. E na hora que você for bater o creme de leite, se tiver batendo esse creme de leite, você pode. Ao invés de colocar o adoçante, você pode colocar, por exemplo, uma latinha de leite condensado. Continuar batendo, vai ficar bacana também, tá? Se você quiser dar um saborzinho desse creme de cima, por exemplo, sei lá, o sabor de limão, você pega um suquinho, suco de 250 gramas de... Não, 250, não, são 25 gramas. É um pacote pequeno do suco tanque, tá? Joga no meio e continua batendo. Vai dar um saborzinho também do seu creme de leite, tá legal? Super simples, super rápido, facinho de fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer na sua cama, tá bom? Eu vou ficar por aqui, mas já já a gente vai se encontrar na próxima receita, numa próxima delícia. Tchau! Fui!